Boa bola, Avelar, outro cruzamento para a área, subiu o Gustavo, melhor que ele o Fabrício, Fagner! GOOOOOOOL! O cruzamento, a bola vai ser dividida ali com o Gustavo e o Fabrício, ele pega de primeira um voleio! O Corinthians abre o placar na arena em Itaquera, Fagner, uma bola difícil!